vai 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 como que eu pego? eu tenho que ficar clicando ai ta ai nós vamos fazer um banco uuuh fala galerinha do family place com medici de part 3 deixa ai nos comentários o rodrigo vai ser prisioneiro deixa ai nos comentários vocês gostaram que ele vai ser prisioneiro? eu não sei eu não lembro o que eu fui da outra vez mãe vamos ser prisioneiro junto prisioneiro junto? vamos lá prisioneiro acho que da outra vez eu fui policial oi mãe oi cadê você filho? to aqui minha filha oi filho vamos filho vamos eu tenho dinheiro você não eu tenho dinheiro sim é onde a gente vai? mãe olha o que eu achei papel higiênico que coisa filho filho cadê você? filho vamos fugir daqui? vamos fugir daqui? vamos mãe filho eu fico perdendo você toda hora oi? vamos fugir? vamos vai bau 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 a em constructed eu quero sentar para procurar eu já procurei hoje tá entendi você tem que ficar segurando aqui uma caixa achei uma caixa aqui vou procurar um mas eu não tô achando nada que injusto mãe onde você tá tô aqui dentro da cozinha aqui ó vou pegar a vida mas cadê você tem um vidro aqui que é isso o filho espera espera aqui não faço nada não oi uma caixa procurar alguma coisa nela vou procurar ganhei umas estrelinhas e pedra eu já apertei pedra eu já apertei eu peguei pedra olha o que você tem um martelo dá pra gente fugir com esse martelo dá porque vamos ver se eu acho alguma coisa aqui eu achei uma pistola olha a minha pistola mãe eu vou fugir vai vem peraí vai nessa pistola vem aqui ó mãe beleza fugir fechou 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 tá fechado no lugar tá o que você quer também não sei tá noite tá bom só me segue tô te seguindo aqui é um lugar de ficar tem gente que eu procuro aqui hein se eu vier aqui nesse hidrante aqui nada acontece mãe de um dia de carro não vou dirigir mãe dirigir porque eu vou ter uma idade claro eu tô eu tô aqui na janela eu consigo atirar mas eu não vou ficar gastando bala à toa né filho dirige direitinho tô no nível doido eu tô onde você vê o nível aqui ó ah tá olha eu tô no 17 não você vai pro 4 é o quanto falta de experiência ou você tem experiência pra ir pro próximo nível filho não bate esse carro tá filho o que a gente vai aprontar onde a gente vai vamos pro nosso esconderijo onde tá aquela arminha ali se a gente for uma montanha russa quer dizer que a gente tá quer dizer que é nosso esconderijo entendi aí é a cidade aí tá uma nave poxa filho você tá batendo não tá ligativo ó eu mãe olha você ali tá temos 100 temos 100 filha mãe eu também lava seu carro filho dirige direito esse carro eu vou dirigir direito pelo menos agora não bate esse caralho não lava lava e se a gente for roubar alguma coisa alguém deixou um carro aqui preso tô ouvindo tiros o que aconteceu tá Eu sei que é neve, mas você pode dirigir direito, por favor? Por quê? Você não gosta de mim? Gosto? Mas você está quase batendo esse carro! Senão vai quebrar? Eita, bicho! Maricou! Maricou! Está bom para cá ou para... Ai! Estou destruindo tudo! Você está destruindo tudo! Um copo de gasolina... Ai! Bate! É porta! Olha, você está sonou, cara! Não, não sabia! Muito caro! É muito caro! Espera, vem aqui, ó! Está passando na grama... Espera, espera... Eita, bicho! Hoje eu sei de limitar, mas na vida real... Você vai derrubar a gente na água! Não, não, mãe! Olha, filho, vamos fazer alguma coisa? Eu não aguento mais que eu ando nesse carro! Mãe, só vamos para os nossos contareitos! Vai! Então vamos! Pé... 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 Para dar... Para dar... Para dar... Para dar... Para dar... Para dar... Filho, você não sabe o que você está fazendo! Eu quero ir embora agora! Não, sai do carro, filho! Cadê você? Está aqui, ó! Tá, mãe... O banco já... Vamos roubar lá! Porque está tendo que roubar... Roubar com aquela folhinha! É, então! O que é aquilo? Não sei, mas... Vamos lá roubar, mãe! Senão vai roubar já... E a gente não vai roubar nada! É, então! Vamos lá! A gente precisa roubar alguma coisa! É, para a gente não ganhar dinheiro! Porque, ó... Pó que custa também! Na caneca de carroca lá! Vamos! Viu, mano? Vamos roubar alguma coisa! Cadê? Só me segue! Tá bom, estou te seguindo! Está sendo aqui, mãe! Olha o alarme! Está ficando vermelho aqui! Está me vendo! Está sendo roubado, hein! Está me seguindo? Estou! Estou aqui! Toma a mão para a mão! Pula! É! Ué, mas a gente está dando uma volta aqui! Abrindo! Ah! Ué! Não dá, mãe! Ah! Já foi roubado! O banco vamos roubar! O banco vamos roubar! Eu quero roubar o banco! Vou roubar o banco! Estou me pegando! Estou me pegando! Oi! Onde é que eu vou, tá? Ok! Eu vou, eu vou, roubar o banco! Eu vou, eu vou, consegui um dinheirinho, eu vou! Chegamos! Como que a gente faz agora? Agora a gente só pula no computador aqui, vem aqui nessa porta! Ah, aqui, ó! Aqui, cá está arrancado! Peraí, peraí! Ah, é! Vai, mãe! Não quero! Tem laser! Cuidado! Pula aqui! Vai, vai! Vamos abaixar! Abaixa! Como que abaixa? Mãe, mãe! Não fica perto! Ai! Como que eu levanto de novo? Aqui! Achei, filho! Ai! Que não rodando! Vai, vai, vai! Tá! Tô bem, vem! Como que eu pego? Eu tenho que ficar aqui de cama! Ai, tá! Ai, tá! Ai, nós vamos no banco! Amanheceu! O Gabi cantou, o Gabi cantou e a gente estava no banco! O meu é... Mãe, já deu o limite que é até 3 anos, 0, 0! Então vamos embora! Vamos embora, mãe! Aqui! Aonde? Deixa eu abrir aqui, ó! Aí eu tô... Vamos lá! Senão a gente não morre sem ar! Mãe, vamos ficar sem ar, tá? Tá doindo! Vamos! Não, 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 não... A gente não vai ficar sem ar! Deixa eu levantar aqui pra abrir, senão não... Abri, tô abri... Abri, tô abri... Ai, abri! Ai, vai, vem, 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 vem! Vai! Pula! Beleza! Sai, sai, sai! Vai! Vamos embora! Banco roubado! Banco roubado com sucesso! Banco roubado com sucesso! Eu vou roubar o banco de garoto! Tem que ir, banco? Banco roubado com sucesso! T Então vamos. Uma pistola linda. Eu também não. Ah mãe! Sabe essa teta? Eu vou te dar uma outra gente aqui. Então vamos. Aquela carroça lá, ela fica perto da carroça. Carroça? Aquela não. Aquela não. Então tá né. Deixa eu te bater tudo bem porque você não leva tanto. Não vou conseguir te matar também. Eu não abenço. Estão chegando hein. Ai espero porque eu quero muito ganhar esse dinheiro. Vamos. Vamos passar aqui. Aonde é filho? Aqui. Vamos ver. Ali não. Vamos lá. O chão. A mãe é aqui em cima. Aqui ó. A mãe. O que é o chão? A mãe. O que é o chão? Tchau. Entra! Banco assaltado com sucesso! Cadê você? Ah, Tati, achei! Oh my God, que eu peguei! Uau! Olha! Uma AK-47! Mas não consegue continuar? Não? Lógico que consegue! Filho, você pode pegar a arma que você quiser! Pode escolher qualquer uma? Pode! Pode escolher duas? Pode escolher duas! Eu peguei uma granada! Eu peguei uma granada! Vou te fatiar! Mas eu tô te fatiando! Filho, tem mais arma desse lado? É? É! 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 Eu queria pegar um filho! Eu peguei uma granada! 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 Então vamos! Ah, filho! Acho que por hoje já deu, né? A gente já assaltou um banco! Já conseguiu pegar diversas armas! Então foi isso, não foi? Vocês gostaram que a gente assaltou o banco? Sim! Gostaram? Deixem aí nos comentários! Então é isso! Vamos dar tchau! E até o próximo vídeo! Tchau! Fala tchau pra galerinha! Tchau! Tchau! Tchau!